Pessoal da PlayStation, como estão vocês? Vamos começar aqui pelas notas dos jogadores. Não quero enrolar muito nesse vídeo, quero fazer um vídeo mais rápido aqui, sem enrolação. Vamos começar com o leiro Leno 6. Não tinha muito pra fazer, não tinha muitas... Obviamente que a confiança dele tava baixa, né? Mas depois de um jogo desse, um jogo grandíssimo, o Manchester United Just, parece que os jogadores do United tá testando o Leno um pouco mais, dando uns chutes ali de longa distância. Bom, mas o Leno é um ótimo leiro, na minha opinião. O terceiro, o segundo, o melhor da liga. Só perdendo pro Alisson. Tem o Dubravka, do Newcastle, que eu achei muito bom goleiro. E... Sim, pessoal, não sei se poderia, não tinha muito a fazer. Desculpa. Lateral direito, Milan Niles, 7. Dou um 7 pra ele. Não tava atacando muito o pessoal, mas eu entendo totalmente isso. Tenho certeza que o Arteta falou isso pra ele. Porque, pessoal, você joga o Manchester United, um time de contra-ataque, que só faz gol na maioria do contra-ataque, com o Rashford pra apelar na velocidade, com o Martial pra apelar na velocidade, com o Daniel James pra apelar na velocidade. Você não pode mandar seus laterais indo pra cima assim, desse jeito. Eles têm que ficar. Por isso que a gente mandou o Klenchit. Os dois laterais foram muito bem. Eu tenho certeza também. O Kulacinat avança de... O Kulacinat avança muito por natureza. E o Milan Niles, ele também avança, mas por instruções ele deve ter ficado ali. Pra mim, foi totalmente certo defensivamente. Ele foi muito bem, na minha opinião. E não comprometeu em nada. Não cede pra ele. Eu acho que o pessoal pega muito no pé do Milan Niles. Eu acho que ele pode virar um bom lateral direito. E o Bellerin, que se cuja. Zagueiro, Socrates e oito. David Luiz, oito. Acho que foram espetaculares. Foram muito bons. Foram muito bons. David Luiz, mais um jogo muito bom. Os passes, os passes longos foram espetaculares. E defensivamente foram muito bons. David Luiz, muito bom. E o Socrates mereceu. Pegou. Pessoal, desculpa. São quatro e meia da manhã fazendo esse vídeo. Por isso que eu tô sonolento. Pessoal, quem mais? Quem mais? Muito bons dois. David Luiz, lá com o Rossinite, oito. Fez aquela boa assistência, né? Eu realmente acho que ele vem ali pra área. Dá um chute e reza pra alguém pegar na bola. E resvalar pra fazer o gol. Mas o pessoal, acho que ele foi bem no jogo. E não importa. Ele deu basicamente assistência ali. Eu não tô nem aí que pegou no Naderloff. E... Meu Deus. E... Bom jogo dele. Defensivamente também foi bem. Foi bem. Eu achei que ele ia sofrer muito com o Daniel Jameson. Mas não sofreu não. O Daniel Jameson, num toquinho, caía. Impressionante. Torreira. Dez. Espetacular. Espetacular. Bom, galera. Eu já falei aqui nesse canal. Que eu ainda não acho o Torreira um cara unânime. Eu venderia o Torreira no verão. E contraria. Eu faria um upgrade. Eu contrataria o Zaccaria. Eu não sou um cara... Um desses torcedores do Arsenal. Uma coisa que eu odeio são torcedores que mudam de ideia de um dia pra noite. Eu não sou desse cara. Eu ainda acho que tem um upgrade ali. Eu não acho que o Torreira... Eu acho que o físicamente era fraco. E acho que ele não tem existência pra correr o jogo inteiro na mesma intensidade. Eu colocaria o Zaccaria, na minha opinião. E, pessoal, mas foi um jogo espetacular do Torreira. Um espetacular. Foi muito bom. O Torreira da temporada passada. Dez. Absolutamente. Xhaka. Oito. Eu falei. Eu falei que Xhaka e Torreira era o melhor sistema que a gente pode ter. É um meio campo muito compacto, galera. É um meio campo bom. É um meio campo bom. Eu falei, eu sempre falo que os dois são muito bens. Lembra da temporada passada? A gente acabou com o Tottenham nos dois jogos. Quem é nos dois mil campistas? Xhaka e Torreira. A gente acabou com o Napoli nos dois jogos. Quem é nos dois mil campistas? Xhaka e Torreira. A gente acabou com o Chelsea Limerades. Quem foram os dois mil campistas? Xhaka e Torreira. O nosso meio de campo é muito bom com esses dois. É muito bom com esses dois. Não sei que não, os jogos estão aí pra mostrar. Os jogos estão aí pra mostrar. O jogo contra o Liverpool no Emirates na temporada passada. Quem foi no meio de campo? Xhaka e Torreira. Tem vários outros jogos, pessoal. Tem vários outros jogos. O contra o Manchester United na temporada passada, que a gente também ganhou de 2 a 0. Lá pra março desse ano. Quem foi no meio de campo? Xhaka e Torreira. Xhaka foi muito bom esse jogo. Parece realmente que ele vai ficar, galera. O Arteta falou com ele. E o Xhaka parece que ele falou que vai ficar assim. E, pessoal, eu acho isso bom. Eu acho isso bom. Muita gente tem uma agenda contra o Xhaka. Eu odeio o Xhaka. Eu acho que ele é um bom jogador. Quando ele joga com um cara que ele tá pra proteger ele. Ele é um jogador muito bom. Muito bom. Ele não consegue jogar com o Windows. E, realmente, ele é um cara que não defende nada. Eu adoro o Windows. Eu acho que ele vai ser um dos melhores jogadores na sua posição. Só que eu acho que ele é muito novo ainda. E é normal, galera. Ele é um jovem jogador. Ele tem muito a aprender. Mas eu acho o talento dele muito, muito, muito alto. O Windows é espetacular. Ozil, 8. Mais um jogo com o Arteta. Muito bom. Muito bom. Correu 11,5 km. É o jogador que mais correu do time. Foi muito bom. Os passes, jogadas pra desequilibrar. Foi muito bom. Foi muito bom. Ozil, mais uma vez. 8 pra ele. PP, 10. Melhor do jogo, na minha opinião. Acabou com o Luxor. O Luxor tá tentando. Pegar ele até hoje. O Luxor tá vindo até hoje. Vai sonhar com ele. Foi espetacular o PP. A bola na trave. Deixando o Luxor no chão. Fazendo o gol. Dando uma caneta. Numa Guayard. No segundo tempo. Acho que ele saiu cedo demais. Também teve outras jogadas. Ele deu passe pro Torreira. O Torreira quase fez o gol também. Foi muito bom. E no escanteio ele fez o cruzamento. Pessoal. PP, 10. Albameyang, 7. Com a bola nos pés ali não foi tão bem. Mas é... É... Pessoal. O... Como fala em português. Ah, ele tava muito raçudo. Era... Não foi muito raçudo no jogo. Realmente. Ele não era assim com nenhum técnico. O Arteta tá fazendo. Ele... Um jogador diferente. É... Ele não faz isso. Mas, meu Deus. Foi muito bom hoje. E deu um cruzamento no segundo tempo também. Que poderia ter saído no gol. E que foi culpa de um outro jogador que eu já vou falar já já. Lacazette, 7. Com a bola nos pés. Eu acho que a confiança dele tá muito baixa. Mas, com a bola nos pés, não foi tão bom. Tem um cruzamento que ele deu ali muito perigoso ali no primeiro tempo. Mas... É... Fora da bola ali, pessoal. Lutando por todas as bolas. É espetacular também. Com a raça que teve o Lacazette. 7 pra ele. Banco. Nelson. 2. Eu defendo muito ele. Eu assisto a base do Arsenal. Sub-23. Sub-18. Eu sei. Eu conheço cada jogador ali que... Eu conheço... Eu sei muito da trajetória do Saka. Desde 2017. E do Nelson. Desde... Do Saka desde 2018. Pessoal. Do começo de 2018. E o Nelson... Já faz um tempo. Pessoal. Eu tenho muita confiança nos dois ainda. Tá? Eu acho que o Nelson fez um jogo horrível. Mas... Isso faz parte. Isso faz parte. É um jogador muito jovem. Fiz 20 anos agora há pouco. Em novembro. Ou seja. Eu tenho muita experiência no Nelson ainda. Eu não acho que ele vai ser um titular. Um craque da vida. Mas eu acho que ele vai ser um bom jogador. Então, pessoal. Mais um do banco. Guinduzzi. 4. Não acho que foi tão bem no jogo. Quando ele entrou. Não. Eu teria colocado o Ceballos no lugar do uso. É o que eu teria feito. E talvez algumas outras substituições ali ao decorrer da partida. E quem mais? Saka. Acho que ele foi bem até quando ele entrou. Fez algumas jogadas de efeito. Eu dou um 6 pro Saka. As chances que ele teve foram ele que fez ele. Foi ele que criou. E se ele aprender a cruzar, galera. Eu acho que ele vai ser um baita de um jogador importante. Porque tantas vezes que ele consegue oportunidade pra cruzar. Se ele soubesse cruzar aquela bola final ali. O produto final. Pô. A gente teria feito muitos outros gols. Galera. Muito obrigado por assistir. É. Arteta. 8. Escalas são muito boas. Substituições. Tá ok. Mas ele tá transformando esse time em outra cara. Pessoal. Parece também sendo outro time. Outro Arsenal. Pois não. Vamos se empolgar demais. A gente tem um jogo contra o Leeds. Próximo jogo. Pela Copa da FA Cup. E aí a gente pega na Premier League. Quem a gente pega, pessoal? O Crystal Palace no Cellar Sport. Fora de casa. Pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Player Ratings. Muitos jogadores. Falei o inglês. Muito obrigado. Comodivers.